Alô, quem tá falando é o grande amor da sua vida Quanto tempo eu não te vejo aqui Me leve com amor nessa louca batida, linda Quanto tempo eu não te vejo aqui Foi sabotagem, paguei 3,80 na passagem Ela parou, que passou pelada é mó viagem Bate Rio, Niterói, curte rap, punk e tatuagem Maconha, flow de sucessagem Chega a mandar mensagem que com você veja Eu te busco lá no ponto, você vem me beija Te beijo e pronto, tô a pé na fraqueja Eu te devo 15 conto, mesmo assim tu me corteja Quer que eu vá na igreja e eu que não sou santo Tô mais do catranco, morro na cantareira Fica de bobeira, desça do tamanho que seja a mais maneira Mas não seja tão, então amanhã é sexta-feira Ela já quis viajar, hoje quer ficar da melhor maneira Como andam as coisas da vida, linda Sou seu engenheiro nova e me leve com amor nessa Nossa batida linda Tanto tempo eu não te vejo aqui Aqui não sobrou espaço pra outro alguém Minha saudade só cabe no teu abraço Luz de mais ninguém Tenho dó de quem me conhecer agora Que todo amor eu tô jogando fora Qualquer um que bate aqui nesse meu coração Não passa nem na porta Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero um outro alguém Nem de graça, nem de graça Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero um outro alguém Nem de graça, nem de graça Alô, quem tá falando é o grande amor da sua vida Eu pensei em você até dormir E quando eu percebi que isso não tinha mais saída Você me segurou pra eu não cair Todo mundo de acústico, só de sacanagem vou fazer mais um É bom que eu acho que eu sou um músico Ou só pra fazer gin, pra viver livre e morder seu bumbum A gente fez o mais difícil, usando o artifício da intuição Eu paro pra beijar na rua e se essa rua fosse minha Virava avenida, virava refrão Me dá sua mão e foge, me apresenta o inverso do ódio Grana porque eu gasto em Dior Vejo essa frequência nos olhos, estamos em algo maior Eu quero fazer love